Não te perder Ah meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler os teus pensamentos Onde anda os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que ele ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas te recebeu O meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho For uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Quantas dias Quantas dias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me adora Diz que me adora Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Faz qualquer coisa, mas te recebeu Do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia Meu amor Já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão Dormi Em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudades Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade Nosso amor foi assim Uma história sem fim Uma história sem fim Tô morrendo de saudade É tão difícil É tão difícil esquecer De uma ilusão De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim De uma ilusão Tô morrendo de saudade Eu sou sincero, te amou demais, eu só deveria pra você. Um sentimento lindo não se desfaz, é tão difícil esquecer. Será que estou errado, será que estou culpado, foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca, que não passou de uma ilusão. Assim a nossa história vai ter fim, assim a nossa história vai ter fim, assim a nossa história. Na hora do adentro, você olhou pra mim, e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou. E perguntou por que, mas eu não respondi. Saí da sua vida, eu só apresentava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, não abusou de mim, e me passou pra dançar. Saí da sua vida, a dica despedida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, e agora é a sua. Saí da sua vida, eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. E me perguntou por que, mas eu não respondi. Saí da sua vida, só pra não te ouvir, eu disse adeus, 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 e saí. Saí da sua vida, eu só apresentava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra dançar. Saí da sua vida, a dica despedida, coisas que você não fez. Saí da sua vida, eu já chorei demais, e agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. Saí da sua vida, eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. Saí da sua vida, eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. Saí da sua vida, eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. Saí da sua vida, eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. Saí da sua vida, eu acho que vai ser melhor, melhor que os três. As sandorinhas voltaram E eu também voltei Ousaram o velho vinho E o dia que deixei Nós somos sandorinhas Que corre, que venha Procura de amor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas casas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Nós somos sandorinhas E vamos e que vem À procura de amor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Não faz verão Amor É muito demais Mas eu estou sozinho Um grito de amor E hoje E hoje eu estou tão só Não faz verão 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 E hoje estou tão só Oh, bonito demais, mas eu estou sozinho, bonito de amor, e hoje estou tão só, eu tive um amor. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada, minha vida segue o sol, o horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho, por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho. Eu quero ouvir gente comigo, e onde o vento me levar, pode ser que nunca vim. E vou achar, no toque do destino, no brilho de olhar, sem medo de amar. Não vou deixar, de ser um sonhador, pois sim vou me encontrar, no fundo dos meus sonhos, o meu grande amor. O meu, o meu grande amor. Não aprendi dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus. A marca do destino, não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de quanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores tem vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores tem vão, são aves de verão, se tens que me achar. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores tem vão, são aves de verão, se tens que me achar. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores tem vão, são aves de verão. E aí, Goiânia, não tem pra segurar a porta, então eu vou ter. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu ficarei. Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar. Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mais do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer. O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Eu faço mil loucuras só pra te amar. Eu faço mil loucuras só pra te amar. Não quero, não quero sofrer. E nessa hora a emoção é mais do que a razão. Quem dera eu ter essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil louvuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil louvuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Espera aí Essa mulher foi ingrata demais comigo, meu povo E de tudo essa desgraça, a lazarena Eu sou o povo, é o povo Por esse amor bandido, eu fiquei perdido Fiz tudo errado Eu deixei o meu sertão Para ter nas mãos um carro importado Troquei lindas cachoeiras Por surto, areia e mar Eu estava decidido Por esse amor bandido Falei nunca mais voltar Num edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina Calou! Só pra banhar a perereca dela Mordomo de cama e dama de companhia Assim não tem quem aguenta Banhar essa lazarenta Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas, tô indo embora Não é vergonha Mas quando o homem só Se adepende e volta atrás Eu vou pra Goiás Vou cobrar meu dano Por essa vida De apaixonar E se eu só Não quero mais Ai, 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 ai Rebeu Oh, vontade de casal Passou, passou, Valencia No edifício de luxo Uma cobertura Eu comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra banhar a linda dozeca Mordomo de cama e dama de companhia Assim não tem quem aguenta Bancar essa miserenta Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas Tô fazendo as malas Tô indo embora Não é vergonha Quando o homem só Se arrepende E volta atrás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu canto Por essa piscina Tô indo embora Encher o saco Eu não quero mais Tô fazendo as malas Tô indo embora 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 E sei que sou assim, transigente e complicado até demais Sei que sou assim, cabeça por aqui porque não volto atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Tente entender, que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E as vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu, seu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é demais E sei que sou assim, cabeça por aqui porque não volto atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Tente entender E pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E as vezes eu preciso de um tempo só E as vezes eu preciso de um tempo só Deixa eu sentir a falta que você me faz Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Um pouco de ciúme nunca é Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Pegue suas coisas, coloca na mão Eu vou te esperar Eu vou te esperar lá no sofá dançar É hora de dizer adeus Aguentei demais as tuas ilusões Dizendo que me amava e tendo outras paixões Por aí Não me acostumei a ter só a metade Uma que comigo e a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Pra viver a sua vida me esquece Desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Pronto, falei Infelizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Pra viver a sua vida me esquece Desaparece 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 Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Pode Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Pronto, falei 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 Eu já falei Pronto, falei Fala pela última vez, não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez, no meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me prometeu E se queria viver só pra ti, e seu amor seria só meu Hoje me vejo, você é louco de mim, eu tô assim, de qualquer jeito Evitando olhar, dentro do meu olhar, isso não é amor, eu não aceito Se você não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me ama E se queria viver só pra ti, e seu amor seria só eu Hoje me vejo, afastando de mim, me tratando assim, de qualquer jeito E eu tenho um olhar, dentro do meu olhar, isso não é amor, eu não aceito Se você já não tem mais amor pra me dar, não precisa mentir, não me engana Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Eu não vou aceitar me deitar com alguém que pensa em outro enquanto me ama Se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer, me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa arretado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa arretado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau pra dar em coito que bate e desmonta Se eu pudesse, eu voltaria a ser uma criança Só pra poder fazer mais do que eu já fiz Quando eu era pequena Eu iria de novo olhar os campos em flor Ver no alto do céu as estrelas brilhar Procurar encontrar um sorriso de alguém Um amigo qualquer pra me fazer sentir que sou feliz Onde vai o tempo em que eu cresci Hoje vejo os sonhos que perdi Sonhos infantis que o próprio tempo desfaz Mas a vida é assim, no que se pode fazer É preciso viver para poder aprender Mas eu sei que existe por aí também Um alguém como eu que goste de lembrar o que passou Quantas vezes de casa eu fugi Outras vezes eu lembro que menti Só agora eu sei os erros que cometi Mas a vida é assim, o que se pode fazer? É preciso viver para poder aprender Mas eu sei que existe por aí também Um alguém como eu que goste de lembrar o que passou Mas se eu pudesse, eu voltaria a ser Uma criança só pra poder fazer Se eu pudesse, eu voltaria a ser Uma criança só pra poder fazer 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 Quando anoitecer Seu dia chegar ao fim Volte pra casa Volte pra casa Amor Amor Deixe No tapete da porta Os problemas da rua Aqui no cantinho da gente A paz continua Um lençol de linho branco E eu toda sua E quando amanhecer Eu quero dizer assim Como eu te amo Amor Deixe no tapete da porta Os problemas da rua Aqui no cantinho da gente A paz continua Um lençol de linho branco E eu toda sua E quando amanhecer Eu quero dizer assim Como eu te amo Amor Como eu te amo Amor Como eu te amo Amor Xambalaya Esta noite eu tive um sonho Eu sonhei que o meu amor Voltava Eu estava tão feliz E até sorria E no meu sonho Ele dizia Que me amava Eu pedi Pra Deus do céu Não me acordar Foi sonhar A vida inteira Eu queria Mas infelizmente Ele não me ouviu Acordei E o meu amor Partiu Música Xambalaya Eu senti Meu corpo Quente Até pensei Que do meu lado Ele ainda estava Mas eu sei Que na verdade Tudo foi um sonho Eu sonhei Que o meu amor Voltava Eu agora Não sei mais O que fazer Eu preciso de alguém Pra me ajudar Xambalaya Você vem Que poderia Sair voando Meu amor Pra me buscar Xambalaya Eu senti Meu corpo Quente Até pensei Que do meu lado Eu ainda Estava Mas eu sei Que na verdade Tudo foi um sonho Eu sonhei Que o meu amor Voltava Eu agora Eu agora Não sei mais O que fazer Eu preciso De alguém Pra me ajudar Xambalaya Você vem Que poderia Sai voando Meu amor Pra me buscar Eu cumpelar Também Eu quero Meu amor Legenda Adriana Zanotto